Hoje eu vou te dar uma dica muito importante do que você pode fazer para ajudar o seu corpo a aguentar mais o tranco da vida. Hoje eu vou ensinar para você como você pode suplementar para que você possa ajudar o seu corpo. É uma mãozinha que você está dando para o seu corpo para ele resistir mais os trancos da vida. Tá, mas suplementação não é remédio, não é medicamento? Não, suplementação não é medicamento. Suplementação é o nutriente que tem na comida que você come e que você vai dar para o seu corpo de uma forma mais intensa. E outra, talvez você não esteja nem comendo esse nutriente mais dos alimentos que você está comendo, porque a maioria das pessoas nos dias atuais come muito mal, os produtos de repente chegam até a sua mesa e ele não tem mais aquela carga de nutrientes que você acha que deveria ter. Uma carga de nutrientes do jeito que a natureza oferece, você deveria ir lá pegar a sua couve, pegar o seu espinafre, pegar lá o seu dente de leão, a sua serralha, o seu almeirão, pegar lá o seu limão, a sua laranja, a sua acerola, bem fresquinho e usar no momento. A partir do momento que todos esses alimentos são embalados e principalmente processados, aí você já perdeu aquele teor rico naturalmente, que deveria ter naturalmente lá quando ele ainda está na natureza. Então quando você suplementa, você está dando a mãozinha para o seu corpo em relação aos nutrientes que você deveria ingerir. Bom, deixando o papo de lado, vamos dizer o seguinte, o que eu uso todos os dias para ajudar o meu corpo a ficar mais, digamos que, tranquilo no que diz respeito a aguentar os trancos da vida. O que eu falo os trancos da vida? Essas doenças rotineiras que a gente tem, principalmente para o sistema imunológico funcionar belezinha, tá? Indispensável magnésio. A gente come muito pouco magnésio no dia a dia, a não ser que você coma pelo menos 8 xícaras de legumes, folhas e verduras todos os dias, tá? E praticamente ninguém faz isso. Então o magnésio é um dos mais importantes para a nossa vida. E o magnésio está nas folhas verdes. Muito pouca gente come folhas verdes escuras, intensas no dia a dia. Outro mineral muito importante que você deve também usar é o potássio. A gente precisa de 4,5 gramas de potássio por dia. E a gente, se você for fazer a contabilidade, você não consegue essa quantidade todos os dias. Então você vai ficar devendo. Então eu falei aqui de magnésio, de potássio, tá? Uma outra coisa importante, vitamina D. Por que vitamina D? A vitamina D você consegue ficando no sol. Mas quem é que fica no sol hoje em dia? Praticamente todo mundo trabalha entre 4 paredes, debaixo de luzes artificiais, que é muito ruim para a gente. Então vitamina D é muito importante. Você não consegue vitamina D nas proporções ideais para o seu corpo comendo alimentos. Não consegue, a não ser que você tome sol todos os dias e as pessoas não tomam sol. Então vitamina D é muito importante para o nosso dia a dia. Uma outra coisa que é muito importante é a vitamina C. E a vitamina C, ela é, digamos que, utilizada por vários órgãos do nosso corpo. E sem ela a gente tem alguns problemas muito corriqueiros do dia a dia. Muitos problemas cardiovasculares, da circulação, no que diz respeito, vasos sanguíneos, está relacionado à vitamina C. As pessoas não utilizam mais vitamina C do modo que deveriam utilizar. Limão, laranja, acerola, cabu-cabu. As pessoas estão realmente, muitas pessoas estão realmente deficientes de vitamina C. Outro mineral muito importante é o selênio. O selênio é um modulador do sistema imunológico. O selênio é importantíssimo se você quer o sistema imunológico funcionante. Zinco. Zinco também trabalha o sistema imunológico. É imprescindível que você use. Existem várias formulações na farmácia. Uma combinação entre vitamina C, zinco, cobre, selênio. Existem essas formulações nas farmácias mesmo. Você pode comprar muito facilmente e a suplementação não é algo que te traz riscos para a sua saúde. Isso é uma mentira que eles contam para a gente. A suplementação não traz riscos para a sua saúde. Por exemplo, como você usar rotineiramente analgésicos, anti-inflamatórios. Esses são muito mais propensos a você ter efeitos colaterais do que você fazer uma suplementação. Como eu já disse, a suplementação é uma ajuda que você está dando para o seu corpo. Outra coisa muito importante que você pode fazer para você ajudar o seu corpo é utilizar a vitamina B12 e também a vitamina B1. A vitamina B1 é muito importante para o sistema nervoso central, juntamente com a vitamina B12. Vitamina B12 é muito importante para os seus neurônios, porque ela está ligada à fabricação, à síntese daquela camada que reveste os neurônios, como se fosse a capinha de um fio elétrico, o encapamento de um fio elétrico. Então, a vitamina B12 está ligada à bainha de mielina, que é aquilo que recobre os seus neurônios. E a vitamina B1 está totalmente ligada ao sistema nervoso também. Essas vitaminas, esses minerais, são muito importantes no nosso dia a dia. Eu falei alguns aqui que com certeza vão te ajudar demais. Você não precisa também comprar tudo em cápsulas. Você pode melhorar a sua alimentação. Mas esses que eu falei que é muito interessante você utilizar. Se você quiser, isso aqui não é um vídeo médico. Isso aqui são conhecimentos que estão sendo passados para você. E você deve aí fazer as suas pesquisas e chegar às suas próprias conclusões. Agora, se você quiser ter um conhecimento profundo sobre o assunto, autoridade sobre o assunto, é só você fazer aí o curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Nesse curso, você vai aprender tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo e muito mais. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Você vai aprender muito. Mas muito, porque são dois anos de curso. É o curso de extensão acadêmica com um certificado emitido por uma faculdade de nível superior após o término. Dois anos de curso, você vai receber esse certificado. As aulas são online. Você não vai precisar nem sair da sua casa. E as aulas são ao vivo. No momento que a aula está sendo transmitida, é o momento que você está assistindo. E aí você pode interagir com o seu professor no ambiente virtual da faculdade. Os professores da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil são professores que têm realmente gabarito e sabem do que estão falando. São professores universitários que já lecionaram em universidades até mesmo fora do nosso país. Ou seja, têm um amplo conhecimento sobre aquilo que estão ensinando. Então, são dois anos de curso. No final desse curso, você recebe o seu certificado. Ou seja, você vai colocar mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico. A naturopatia é uma profissão. Você vai estar colocando mais essa profissão no seu currículo. Não perca tempo. É um curso de extensão acadêmica. Você não precisa ter um ensino superior para você fazer esse curso. Você que já é da área da saúde, é muito importante para você esse curso. Sabe por quê? Se você tem cursos na área da saúde, curso superior, você pode até mesmo conseguir conciliar o seu trabalho com o trabalho de naturopatia dentro da grade do SUS. O SUS incorpora dentro do seu currículo, dentro da sua estrutura, várias terapias complementares alternativas. E você pode, quem sabe, trabalhar até mesmo dentro do Sistema Único de Saúde. Talvez você já trabalhe dentro do Sistema Único de Saúde. Quem sabe você é um biomédico. Talvez você é um enfermeiro. Quem sabe você é um fisioterapeuta. Você já está integrado dentro do SUS. Você já trabalha dentro do SUS. Você pode incorporar mais essa profissão, a naturopatia, porque o SUS tem as suas vagas, digamos assim, para as terapias complementares alternativas. Então, não perca tempo. Faça o seu curso. Ligue no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, ou mande uma mensagem. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Daqui a dois anos você já vai ter o seu certificado, e você vai poder atuar na área da naturopatia, como um terapeuta complementar alternativo.